Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring Snowing and blowing up bushes of fun O Natal do Hospital de Guimarães realizou-se esta quarta-feira. A cerimónia foi efetuada em conjunto com a Liga de Amigos do Centro Hospitalar do Alto Ave, a Casa do Pessoal do Hospital e a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa. Nós basicamente quisermos também passar uma mensagem de esperança e de entretenimento aos nossos doentes e dizer-lhes claramente que estão confiantes connosco porque os nossos profissionais de saúde, os nossos cuidadores, médicos, enfermeiros e outros técnicos de saúde, são de facto os heróis desta casa porque cada dia, com pouco, fazem cada vez mais. O estar dá muita força e acho que é muito bom para os doentes, como eu. Estou bem, bonito, estou satisfeito de estar aqui, porque está a correr bem e eu gosto de divertir. Eu gosto muito de divertir e parece que eu gosto de estar aqui. Familiares e utentes marcaram presença na cerimónia que contou com conhecidos artistas vimarãenses e entre eles o Vitoriano Neno que encerrou a festa com alguns temas bem conhecidos da plateia. A Raquel tem um problema e aquilo que eu quis mostrar para ela é que ela tem que ser forte, tem que lutar. Os amigos estão com ela, que é muito importante. Ela não está sozinha nessa caminhada que ela vai fazer, os amigos estão atrás dela, estão com ela, estão a apoiá-la, estão a incentivá-la para que ela realmente possa poder sair deste grave problema que ela tem. Eu nem tive palavras e dedicou-me através do Dino Freitas. É a primeira vez que está a assistir a uma festa de Natal? Aqui, sim, sim. Estou a gostar de tudo, não há dúvidas nenhumas, seja do Neno, seja da cantora, que é um espetáculo mesmo, a cantar, que é muito desesperto. Com o objetivo de climatar a ausência do ambiente familiar, o Hospital de Guimarães realiza anualmente a festa dos utentes. Eu lembro quando eu era criança, quando via Natal dos hospitais, eu adorava, por dois motivos. Um, porque era uma forma das pessoas que estão aqui fechadas, às vezes, muito tempo, às vezes anos, de se libertarem um bocadinho, verem pessoas de fora, conviverem, saberem que alguém se lembra deles. Eu acho que isto é muito importante. Foi um momento alto. Os hospitais também são locais lúdicos e onde passa a mensagem de alegria, de esperança, em especial nesta época do Advento, e eu quero desejar-vos também um feliz e um santo Natal. Rápidas, rápidas, rápidas melhoras, rápidas recuperações também de todos eles que aqui estão, que saem depressa daqui, eu acho que ninguém gosta de estar aqui. E quanto mais cedo eles puderem, assim, logicamente, que há aqui pessoas que têm mesmo que estar aqui e aqui ressalvo aqui as enfermeiras, as voluntárias que estão aqui a dar o apoio, que dão dar um pouco da generosidade que elas têm, para que essas pessoas possam se sentir bem melhor e para que o sofrimento delas possa ser bem menor. No final da festa, o Centro Hospitalar do Aldo Avo preparou um lanche convívio para os utentes e familiares. Durante toda a tarde, perto de uma dezena de artistas passaram pelo palco do hospital e deixaram uma mensagem de esperança para os utentes. Mulheres, do tipo gregida, do tipo acanhada, do tipo bebida, casada, carente, sorveira, feliz, já tive donzelas e até diretriz. Mulheres, cabeças desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mulheres, do tipo gregida, do tipo gregida, do tipo gregida, do tipo gregida, Você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim. Outra vez, procurei em todas as mulheres a mim. Fiquei na saudade, foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é, você é, o sol da minha vida, minha vontade. Você é, o sol da minha vida, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei pra mim.